Matheus, emagrecer é realmente difícil? Precisa ser? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Matheus Aumento, personal trainer e nutricionista especialista em emagrecimento Nesse vídeo eu vou falar sobre o emagrecimento, será que ele é difícil? E vamos lá, pra você entender esse contexto é importante você lembrar e visualizar que a gente tem duas opções válidas e dois caminhos viáveis pra gente conseguir emagrecer O primeiro caminho é o caminho mais difícil, e esse caminho mais difícil aparenta ser o mais fácil, olha que louco, vamos entender Basicamente esse caminho difícil ele é visualizado e feito através de uma restrição severa Então você corta álcool, corta doce, corta tudo da sua alimentação basicamente, corta carboidrato, enfim, corta tudo que entre aspas engorda E você começa a fazer várias horas de exercício físico na semana, ou seja, você não fazia nada, começa a fazer várias horas de exercício e corta várias coisas da alimentação Esse caminho ele vai parecer fácil porque ele vai fazer você emagrecer de uma forma muito rápida, então rapidamente você vai ver seu peso caindo, você vai emagrecer e etc Só que ele é extremamente insustentável, ou seja, você não vai conseguir manter isso no longo prazo De forma que quando você pare de se exercitar e pare de cortar esses alimentos e grupos de alimentos que você tirou da alimentação Você sofre o efeito sanfona, ou seja, você engorda às vezes até mais do que você conseguir emagrecer Então esse caminho que parece ser fácil, na verdade ele é o caminho difícil E o outro caminho que parece ser difícil, na verdade é o caminho mais fácil pra você conseguir emagrecer E qual que é esse caminho? Ele basicamente é um caminho onde você vai ter um acompanhamento pra você conseguir fazer dois pontos Primeiro, uma reeducação alimentar pra você incluir novos alimentos na sua alimentação de forma gradativa Conseguir ter moderação no seu dia a dia e comer os alimentos que você gosta, mesmo conseguindo emagrecer e etc E em paralelo você também precisa incluir uma nova rotina de exercícios que cabem na sua rotina Então não adianta você ser uma pessoa que tem 30 minutos pra treinar, querer fazer um treino de 2 horas por dia Não tem necessidade, não precisa Tanto a alimentação como treinamento ele precisa ser adaptável pra o que você gosta, quer e precisa Então é isso, espero que nesse vídeo você tenha entendido que basicamente a gente tem dois caminhos pra emagrecer Um que parece ser fácil, mas que na verdade é o mais difícil E outro que parece ser difícil, mas na verdade é o mais fácil, que é o que recomendo que você faça Então procura um acompanhamento se você quer emagrecer, me chama no direct, diz mentoria que eu vou te ajudar Vou te ensinar a passar por esse processo E se você não quer passar comigo, quer passar com qualquer outro profissional, tudo bem Mas procure ajuda pra você conseguir emagrecer de forma sustentável, ok? Fazendo uma reeducação alimentar e incluindo exercícios de forma gradativa na sua rotina O importante é você conseguir emagrecer e qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar Beleza? Vamos pra cima e até mais!